Olá amigos, o meu nome é João Ribeiro, bem-vindos a um vídeo diferente do que é habitual no meu canal e para fazer aqui referência a um aspecto que é muitas vezes falado na generalidade da segurança na internet, isto é, quando nós navegamos na internet, o utilizador comum, mas por vezes eu penso que não é suficientemente bem explicado e é o sistema de phishing, phishing que é o termo em inglês que significa pescar, no que se relaciona com a segurança na internet tem a ver com uma técnica utilizada por piratas ou hackers que pretendem extroquir informação nossa, informação, obviamente informação confidencial que lhes possa permitir depois aceder a um conjunto de plataformas, nomeadamente e na maior parte dos casos a home banking, portanto a sistemas que nos permitam entrar dentro do nosso banco e se essas informações de dados de login ou dados de usuário forem parar às mãos erradas, posteriormente o pirata ou o hacker pode entrar no nosso home banking e pode fazer, por exemplo, pagamentos ou transferências bancárias, entre outras operações. Muito rapidamente, há informações sobre o que é que é o phishing, está aqui o termo, esta é uma página de internet segura em Portugal, que explica o que é que são estes termos, obviamente que eu não vou estar aqui a explorar isto tudo porque eu quero-vos mostrar um exemplo concreto e vou-vos mostrar também o que é que eu habitualmente faço quando tenho algum tempo não muito tempo, mas algum tempo só para ir ver a sofisticação destes esquemas. Portanto, o sistema de phishing está aqui explicado por texto, mas eu penso que se eu fizer um desenho, literalmente um desenho, vai ser mais fácil de explicar. Então eu vou abrir aqui o Paint e normalmente o sistema de phishing funciona da seguinte forma, geralmente a proposta do hacker vem através de uma mensagem de e-mail, ok? Então nós recebemos uma mensagem, ok, vamos aqui fazer um desenho muito rápido, nós recebemos uma mensagem de e-mail contendo algum texto, por vezes contém inclusive os logos, os logotipos das próprias empresas ou dos bancos, vamos falar aqui dos bancos num caso em concreto, e normalmente tem sempre ou uma hiperligação, no fundo, ou tem um botão que faz exatamente a mesma circunstância. Portanto, tem aqui um botão, normalmente a mensagem começa por ter logo algumas características muito estranhas. Eu vou-vos já mostrar a mensagem que eu recebi entre as dezenas que eu recebo todas as semanas e vocês com certeza também recebem, mas normalmente o que começa por acontecer é que o texto começa por ser estranho. Muitas das vezes as traduções para português é para um português macarrónico e portanto é um português que não faz qualquer sentido, com erros ortográficos, erros de construção gramatical, etc. No entanto, muitas pessoas olham para o símbolo, acham que é de facto uma informação importante pelo assunto da mensagem e acabam por clicar aqui e são transportados para o site de phishing. Eu vou-vos mostrar aqui a mensagem que eu recebi há instantes, basicamente. Isto, obviamente, relativamente à data em que eu estou a fazer o vídeo. E reparem o que é que acontece. Aqui temos uma instituição portuguesa que é o Millennium BCP. É um banco português, um banco de renome, portanto absolutamente insuspeito. É uma instituição bancária credível em Portugal. E o que é que acontece. Eles, obviamente, para os seus clientes têm também um sistema de home banking para os seus clientes poderem aceder através da internet. E reparem o que é que eu recebo. Recebo aqui uma mensagem que tem inclusive a possibilidade de eu poder transferir as imagens. Vamos aqui transferir as imagens, não tem qualquer problema. E reparem, cá está então o logo e é mesmo o logo do banco. E depois tem o seguinte. Você tem uma nova mensagem esperando por você na caixa de entrada do NetBanco. Ora, eu só por esta mensagem, obviamente, iríamos perceber que se trata de um esquema para nos tentar criar aqui uma fraude, ok? Você pode visualizá-la fazendo logon no home banking. Agora, um banco nunca iria enviar uma mensagem destas, ok? De qualquer das formas, cá está então o famoso link. E aqui o que nós podemos verificar logo é que a hiperligação que nos aparece ali naquela caixinha de algo é uma hiperligação altamente suspeita. E acontece muitas vezes que este tipo de sistemas é instalado dentro de algumas plataformas gratuitas de criação de websites. Nós conhecemos algumas, como é o caso do Joomla, o Drupal, o WordPress, entre outras. E o que acontece muitas vezes é que essas plataformas têm instaladas um conjunto de plugins, ou têm instaladas um conjunto de plugins, que são plugins com algumas deficiências de segurança. E os hackers exploram esses plugins para conseguir obter informações sobre o alojamento onde se encontra esse site. E o que eles fazem depois é que conseguem entrar dentro do site, onde existe uma página de internet, já vamos ver qual é. Eu ainda não vi qual é, mas já vamos ver. E o que eles fazem é que no miolo de todas aquelas pastas que existem dentro destas plataformas, acabam por colocar lá dentro os seus scripts de hacking, de phishing, e acabam depois por utilizar esses alojamentos para fazer essas atividades fraudulentas. Portanto, o que é que acontece aqui? É óbvio que nós, regra geral, não devemos clicar nestes links. Eu digo regra geral porquê. Neste caso eu sei que o que vai acontecer aqui, se eu clicar neste link ele vai me enviar para uma página que tem ali um endereço de PHP, que é o RedirectPHP, ok? De qualquer das formas, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar, ok? Vou clicar com o botão direito do mouse e vou copiar a hiperligação. E agora vou colocá-la aqui no Mozilla Firefox. E temos aqui, então, um site que será um site criado em Joomla, ok? E que depois tem aqui um conjunto de pastas e dentro destas pastas começa aqui o hacking. Este hacking é interessante porque eles fizeram aqui um redirect e o redirect vai saltar para uma outra pasta. Mas já vamos ver o que é que ele vai fazer. Vamos primeiro ver que site, afinal de contas, é este. Eu vou abrir aqui num novo visualizador, ou num novo separador. E reparem, é um site, inclusive, é que tem problemas na instalação do Joomla, ok? Portanto, tem aqui um problema do Joomla. Eu vou tentar entrar aqui no Joomla, porque eu penso que ele tem uma página chamada mesmo Joomla. e provavelmente esta até poderá estar a funcionar corretamente. Esta aqui de raiz é que não está. A verificar se ela está a funcionar ou não, não está. Portanto, alguém instalou neste alojamento uma plataforma Joomla, mas na prática ela não está a funcionar. O que é que acontece aqui? Nos includes, nós vamos encontrar aqui vários fecheiros. Neste caso não aparece nenhum fecheiro, porquê? Porque ele certamente terá um index HTML ou um index .php para impedir que nós possamos ver aquilo que estamos a ver aqui, que é a raiz do alojamento, ok? Estamos a falar aqui de um web server, ok? E estamos a entrar neste caso nas pastas dos documentos ou dos fecheiros que lá estão, ok? Quando entramos aqui em components podemos ver aqui uma série de coisas. Aqui não há informação muito confidencial, de certeza. Aqui dentro do includes provavelmente existe, ok? Aqui no media provavelmente também não conseguimos ver nada, portanto é natural. Ora, o que acontece então é o seguinte, temos aqui um redirect. Vamos abrir isto para nos divertirmos aqui um bocadinho, ok? Ora, reparem o que é que vai acontecer aqui. É carregada uma página muito interessante. Eu vou abrir a página oficial do Millennium BCP. Eu vou deixar este aberto. Ora, Millennium, Millennium BCP. Ok, vamos abrir aqui o Millennium BCP. Vamos abrir aqui Millennium BCP. Vamos ver aqui se ele abre ou não. Ok, ele está-nos a puxar para ali. Millennium BCP. Vamos procurar aqui a página no Google, ok? Temos aqui o Millennium BCP. E quando nós formos abrir, vamos aqui reparar no seguinte. Reparem o que é que acontece. Eu vou tentar aqui libertar esta página, ok? Vou puxar esta para ali. E vamos agora colocar esta deste lado. Reparem em cima. Temos particulares, private, etc. Eu vou clicar aqui em particulares e reparem o que é que ele faz. Automaticamente. Esta é a página de phishing, ok? Eu, quando cliquei em particulares, ele automaticamente saltou para a página oficial. Mas se eu voltar atrás, estamos numa página que é uma página que não tem nada a ver com a página do site. Ok? Neste caso, estamos a entrar aqui numa área de acesso a contas, etc. Eu nem sei se existe, de facto, esta área para o acesso aos clientes. Aliás, eu não fiz aqui essa observação, mas eu nem sequer sou cliente deste banco. E, portanto, recebo aqui um e-mail, mas não sou cliente deste banco. E, portanto, por aí tudo seguro. Agora, o que acontece é o seguinte. Como é que o sistema de phishing funciona? Bom, normalmente funciona da seguinte forma. Nós recebemos o e-mail, clicamos no botão e entramos neste site. Este site, portanto, entramos aqui dentro de um site. Este site vai apresentar um aspecto visual muito semelhante ao site oficial e vai ter, normalmente, logo um espaçozinho para nós podermos preencher os nossos dados pessoais e, como podem observar, ali tem código do utilizador e tem aqui uma matriz. E o que é que vai acontecer aqui? Quando clicarmos em continuar, o que acontece é uma coisa bastante sofisticada. O site, normalmente, vai abrir o site oficial com os dados de login. E o que acontece com o utilizador normal é que ele acha que tudo correu corretamente e, portanto, entrou dentro do site oficial. O que ele não sabe é que, antes de entrar no site oficial, há aqui uma divisão de tráfego. E ele vai guardar dentro de uma base de dados do pirata, numa localização que nós não conseguimos saber, guarda lá essa informação e só depois é que envia essa informação novamente para o caminho. E, a partir deste momento, é que nós temos aqui, neste caso, temos aqui um barramento da ligação e o que vamos ter é os dados a serem guardados no local do pirata e só depois a serem enviados para o site oficial. E isto, como acontece em frações de segundo, nós acabamos por não conseguir detectar que fomos alvo de phishing. Eu não me vou alongar muito mais neste vídeo, é só para apresentar aqui este esquema de como ele funciona, mas poderíamos fazer aqui coisas extremamente interessantes. Por exemplo, neste caso, aquele sistema de Redirect foi-nos enviar para um outro site. E, como vocês podem observar, tem aqui uma pasta chamada Millennium BCP, mas depois está dentro do IMG, de Images, Vídeos, e tem aqui OpticaGermana.com. Ora, se nós formos tentar ver o que é esta OpticaGermana.com, eu vou aqui copiar este site para ficar assim, vamos aqui a OpticaGermana.com e nós vamos ter a oportunidade de ver que se trata de, neste caso, penso que será início, não sou outro, espanhol. Ok? E, portanto, é um site espanhol de uma ótica, portanto, uma loja de venda de óculos, que foi atacado, pura e simplesmente. E o que é que acontece? Neste momento, os proprietários deste site não sabem que dentro do seu alojamento têm lá alojados um conjunto de ficheiros maliciosos. Normalmente, o que é que eu faço? Eu vou aqui à secção dos contactos, ok? E acabo por preencher aqui os meus dados, o meu e-mail, etc. E deixo-me uma mensagem a dizer, atenção, nesta pasta, assim, assim, vocês têm um sistema de fichinho, ok? E clico em enviar. O que acontece normalmente? Normalmente, é que as empresas, quando recebem este tipo de informações, pensam que eu sou um pirata e que eu sou um hacker, por estar a dizer que eles têm um problema dentro desta pasta. Como, normalmente, estas empresas não percebem rigorosamente nada do que estamos a falar, porque elas mandam fazer este tipo de sistemas a outras empresas, este tipo de mensagens vai cair no lixo ou no spam e não nos vai ser dada qualquer atenção. O que é que nós devemos fazer, então, nesta circunstância? Bom, normalmente, ao fundo, nós na secção do Powered ou Webmaster, etc., temos aqui o endereço da empresa que fez o website. E, neste caso, aqui será mais credível se nós enviarmos uma mensagem para esta empresa. E, portanto, se nós queremos, de certa forma, despoluir a internet deste tipo de problemas, eventualmente, não custa nada entrarmos aqui dentro do site desta empresa, referirmos qual é o cliente, dizermos que ele tem um site feito em júmula, dá para perceber aqui no ícone, e explicar-lhes que, naquela pasta específica, eles normalmente têm aqui uma secção de contactos, ok, está aqui, cidade, empresa, etc. Tem aqui o contactos que vem parar aqui ao fundo, por acaso a página está mal construída, mas tudo bem. E temos aqui, então, o nome, empresa, telefone, etc. E iria colocar aqui, então, cuidado, atenção, há um site malicioso, um site de phishing aqui nesta empresa. E depois iria enviar e, enfim, claro, deixar isto ao critério das pessoas. Só para terminar, dizer o seguinte, nestas brincadeiras, normalmente, eu não recebo grandes feedbacks, ou, na maior parte dos casos, não recebo qualquer feedback. No entanto, houve uma que me deu um feedback extremamente positivo. Não só me deu um feedback a agradecer o facto de eu ter identificado um sistema de phishing, e que, portanto, gostava a colocar em causa a própria credibilidade do serviço original, do site, não é? Mas, para além disso, pediram-me para eu colocar essa questão num site que é de caça de bugs, ok? Que é o Bug Crowd, e eu acabei por ser premiado com 100 dólares de prémio por ter avisado esta empresa. E, portanto, isto já aconteceu há uns meses atrás. Não deixa de ser extremamente interessante, porque eu sou daquelas pessoas que têm sempre um espírito muito positivo e acho, eu continuo a achar, provavelmente, de forma muito ingênua, que neste mundo ainda há lugar para as pessoas que trabalham de forma digna, sem falsear ninguém. E, portanto, eu acredito piamente nisso, acredito que ainda há lugar para a honestidade, e, por vezes, com estes pequenos gestos, nós conseguimos ver retribuída a nossa própria honestidade. E, portanto, aqui fica o meu contributo para vocês estarem um bocadinho atentos. Não tenham receio de ir explorar isto, de ir ver o código-fonte. Obviamente, nunca devem preencher os formulários e clicar nas teclas enviar, porque, normalmente, podem ir endereços IP, podem ir dados escondidos. Portanto, isso não, mas explorar assim um bocadinho e tentar, de certa forma, limpar um pouco a internet deste conjunto de dados maliciosos é uma atitude positiva. É a vossa boa ação do dia, ok? Ok, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão ou ideia própria ou situação que vocês tenham passado, podem deixar na secção dos comentários. Deixem ficar aí um like também e eu vou trazendo alguns vídeos sobre estas curiosidades da navegação na internet. E aí